...quatro cegueiros a Eduardo Marcelo Tinha o Gerson pela ponta esquerda Demorou demais, defesa aberta Boa bola pra Júnior Tá aí o Flamengo, a torcida de pé e o cruzamento Ninguém por ali, chegou Tita, batendo Aí no Flamengo, Adilho GOOOOOOOL No Flamengo, no Maracanã Adilho 5, 5, a bola bateu em 5 e tirou o goleiro Pão certo da jogada, gol de 5 No tiro de Adilho Com todo mundo à frente do goleiro Paulo Sérgio No desvio, a bola toca no zico E penetra no canto esquerdo É o primeiro gol do Flamengo do Maracanã Pô, garoto no time do Flamengo E está sendo observado pelo Tele Santana Técnico da seleção brasileira Ziza 44 minutos Rocha Erivaldo Cruzamento é perigosíssimo Gol Mendonça subindo de cabeça Mendonça subindo de cabeça Desviando empata Para a equipe do Botafogo Quando o cruzamento partiu Todo mundo sentiu no Maracanã E era praticamente meio gol Mendonça desviou Mendonça desviou em Quarta partida Aos 44 minutos Do primeiro tempo Botafogo Mostra para o time em campo Que faltam apenas 5 minutos Mostra com a mão Lançamento de Gerson Para Mirandinho Edson Lá do outro lado Pediu É para ele Colocou à frente Mendonça correndo Pela quinta vez Para chegar Cruzamento para Mendonça Olha a grande chance De cabeça Gol Da classificação Do Botafogo Gerson É o gol Que coloca o Botafogo Na semifinal Do campeonato brasileiro Gerson No desvio Fio de Mendonça Na jogada inteligente De Edson Dois para o Botafogo Um para o Flamengo No Maracanã Quinta-feira São Paulo E Botafogo Aqui no Maracanã Domingo O Vitor Júnior Rocha Outra grande expressão Da partida Edson É um delírio Do Botafogo Faz tempo Faz tempo Mendonça ali Pelo miolo 12 anos Edson Mendonça Que finta maravilhosa Merece o gol Gol Laço Sensacional Golaço Impressionante A finta Que ele deu Em cima do Júnior Ele não pintou Um jogador Qualquer não Ele pintou Júnior E depois Com a convicção De um craque Com a convicção De um jogador De cabeça fria Três Para o Botafogo Um para o Flamengo Paulinho de Almeida Técnico classificado Agora fala Ele vai invadir o campo Vamos lá Vamos lá Houve até invasão Tem um torcedor Dentro de campo Abraçando o Mendonça Entremos Um Júnior Mas Legenda por Sônia Ruberti